De janeiro a novembro deste ano, a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas registrou 27 casos de feminicídio. O número é maior que o acumulado de 2021, quando foram registrados 25 casos. Apesar desse aumento em relação ao ano passado, se compararmos com 2019 e 2020, Alagoas registrou uma queda nesse tipo de crime. Foram 35 e 44 feminicídios, respectivamente. Infelizmente, a agressão contra as mulheres é considerada um dos crimes mais frequentes em todo o país. Por isso, a denúncia é muito importante. Você pode ligar para o 190 e acionar a Polícia Militar ou procurar uma delegacia da mulher. Maceió tem duas e Arapiraca tem uma. Você também pode procurar uma delegacia distrital. Alguns, inclusive, têm núcleos de atendimento a esse tipo de crime. Como a de Rio Largo e a Central de Flagrantes 1, na Avenida Fernandes Lima, que funciona 24 horas. As duas unidades da Oplit na Orla e a área Lilás do Hospital da Mulher são outros exemplos. A vítima também pode fazer o sinal do X em vermelho na palma da mão e mostrar em órgãos públicos e privados, como farmácias. Os atendentes vão chamar a vítima para uma sala reservada e acionar a polícia. Caso essa vítima precise sair do local, o profissional vai anotar o nome completo, o endereço e o telefone dela. Vale lembrar que qualquer pessoa pode denunciar e esse ato pode salvar uma vida.